O que é que aconteceu? Tudo mudou, quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor Ela me chama de vida, amor da minha vida E quando a fome bate, se estuda e guarda a vida Até que ver de longe, sentir que nós combina Muito linda, até nas fotos, paparazes e tira Vagabundo também ama, vagabundo também leva a for Quem diria que o Fidelis uma hora ia falar de amor, não é mesmo? Você é minha cura, jura que tu não vai abandonar Me fazendo perder a postura Te cria, admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com minha mulher Vários caras sentem inveja, quero ir meu lugar Várias viram de deseja, mas só pode olhar Observei você comigo? Você deitado do meu lado, amor, sonha comigo Mas que amigos, namorados, em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão longo, eu e ela cheia da cheia, vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer, preta, tu é meu vício Eu sou um homem de sorte, todo mundo sabe disso Você é minha pura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te criar, pra ti me tu não vou negar Você é minha pura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te criar, pra ti me tu não vou negar Essa vai tocar lá na RJ, hein? Pode apostar, pode apostar E os que produziu, é mais uma que explodiu Essa, o cabo aqui não tem puça, ele arreia, viu? Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que vai negar? Pra piorar aí tá cheio de amigo meu, acabei de receber aqui o fim do seu Com zero aparece aqui quem terminou Mas por favor Volta pra casa, sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato novo, no seu celular Se algo emocionado, oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem pico Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles, recusa os beijos Respeita o seu ex Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que vai negar? Pra piorar aí tá cheio de amigo meu, acabei de receber aqui o fim do seu Com zero aparece aqui quem terminou Mas por favor Volta pra casa, sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato novo, sem contato novo, no seu celular Se algo emocionado, oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem pico Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles, recusa os beijos E os peitos E volta pra casa, sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato novo, no seu celular Se algo emocionado, oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem pico Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles, recusa os beijos Receita os goles, recebem pico Respeita os goles Respeita os goles, recebem pico Eu vi ped tous falando de amor Ai meu Deus, a sua pancada segura, viu? Calma, deixa eu respirar um pouco Somos dois loucos Olha a gente nessa cama aqui de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no gosto Cê veio aqui, me acostume errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Somos dois loucos Olha a gente nessa cama aqui de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no gosto Cê veio aqui, me acostume errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Só sofre de amor E não tem dinheiro pra tomar pinto Tô indo na sua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo suado E tu me deixa louco Uma califolina só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na sua boca Gostar de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho No esforço escurinho Seu corpo suado E você aproxima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobezinho E seu corpo suado E você aproxima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobezinho É só sequência de lobezinho Eu te pego com força Eu te pego com força Cê pede na sua boca Gostar de leite moça Toda vontade é pouca Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho É só sequência de lobezinho É só sequência de lobezinho Seu corpo suado Seu corpo suado E você aproxima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lobezinho Agora meu parceiro da vida Vicês e portes A conveniência só prospera Chama, bebê Chama, bebê E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Traz um diante de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala com o sente O urso e nós também Confessa que não tem amor 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 não é Não é de golpe que eu vou de vítima E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá ajudando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Que cala com o sente O urso e nós também Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Que cala com o sente O urso e nós também Confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Eu fui devido invadindo a sua cidade Vai trabalhando, companheiro Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu louco e esconde o coração Oh baby, eu tô emocionado, louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro medo de sentar E safada, marreta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro medo de sentar E safada, marreta, deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que você não se envolve, foge do meu louco e esconde o coração Oh baby, eu tô emocionado, louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro medo de sentar E safada, safada, marreta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro medo de sentar E safada, marreta, deixa eu te amar Presta atenção nessa história de amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, feio e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de faga por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando é cheio de brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de faga por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo e já vejo no fim do meu amor Eu te amo e pra sempre vou te amar Oh 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 Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada e o seu filho valer Tu brota aqui, tu dá sagaz, tu dá fogo se a gente faz Te dou um nove, que tu é fã, é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Um nove, gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã E tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã, tira calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã É só tô pedindo, bota e eu botando, vai bebê, vai bebê Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebê, bebê da balada e o seu filho valer Tu brota aqui, tu dá sagaz, tu dá fogo se a gente faz Te dou um nove, que tu é fã, é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 e tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Ah, 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 um nove, gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 e tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Ah, 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 ah Tu vai e vai sempre e volta e o quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã, tira calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Ah, 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 e tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã O love confidele e seu fraco que a gente vai dar de manhã Estrada, galera Ela diz que tá cansada, que quer mudar a rotina dessa vida de casada Disse que prefere a parda, trocando a nossa cama por uma noite na balada Eu não dou uma semana pra voltar de novo, eu não dou sete dias pra se arrepender Vai sair com as amigas pra meter o louco e depois vai sofrer, depois vai sofrer Você roda o mundo e sempre bate na minha porta, assume logo o que é da minha pegada que tu gosta Do jeitinho que o pai vota, do jeitinho que o pai vota Do jeitinho que o pai vota, do jeitinho que o pai vota Vem cantar comigo, Pauli Os meninos da 5, Fidelis Pega a fita, ó Menina, gatinha, cê olha, me xiga Quer se envolver com o pai, Tereza, amiguinha Você não é surfista, mas surfa na minha Domino sua onda igual o Gabriel Medina, na praia do Fidelis vai ser toda minha Na praia do Fidelis vai ser toda minha Vem pra minha festa com as amiguinhas, vou fazer gostando do jeito que você gosta Você roda o mundo e sempre bate na minha porta, assume logo o que é da minha pegada que tu gosta Do jeitinho que o pai vota, do jeitinho que o pai vota Você roda o mundo e sempre bate na minha porta, assume logo o que é da minha pegada que tu gosta Do jeitinho que o pai vota, do jeitinho que o pai vota Eu não dou uma semana pra voltar de novo Eu não dou sete dias pra se arrepender Quer sair com as amigas pra me ter o louco E depois vai sofrer, depois vai sofrer Você roda o mundo e sempre bate na minha porta, assume logo o que é da minha pegada que tu gosta Do jeitinho que o pai vota, do jeitinho que o pai vota Você roda o mundo e sempre bate na minha porta, assume de uma vez o que é da pegada que tu gosta Do jeitinho que o pai vota, do jeitinho que o Fidelis vota É o pole bebê Rap bebê Menina gatinha cê olha me xiga Quer se envolver com o pai e todas as amiguinhas Você não é surfista vai surfar na minha Domino sua onda igual o Gabriel Medina Na praia do Fidelis vai ser toda minha Na praia do Fidelis vai ser toda minha Viva minha festa com as amiguinha Viva minha festa com as amiguinha Viva minha festa com as amiguinha Vou fazer gostar do jeito que você gosta E você roda o mundo e sempre bate na minha porta, assume logo o que é da minha pegada que tu gosta Do jeitinho que o pai vota, do jeitinho que o pai vota Do jeitinho que o pai vota, do jeitinho que o Fidelis vota Valeu pole Se é o pique, respeita Presta atenção nessa letra aqui É só tomar dose de cachaça e refletir viu Vem com o Fidelis falando de amor Quando alguém resolve ir embora Esse alguém é quem a gente ama Sem certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos Ele chora Ele chora Ele chora Ele chora De saudade De vontade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for Me deixa um pouco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar E pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder Te mudar Um grande amor Não pode acabar Assim Assim Comprei Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei toda velas Era um plano perfeito Telefonei, mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi e nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém e outro lugar Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 vou caminhar Ai, vou caminhar Desclamada Eu tento esquecer, mas esquecer que nada A falta dela é nicotina e a cachaça me mata Eu sou o cara que bebe a cachaça com panca de choro A saudade não tá no cardápio, mas eu tiro a gosto A falta dela é o pior gosto Tá rosto Tô fumando as lembranças Desculpa garçom, eu não vi a placa proibida fumar Se eu tivesse eu jogava pituca no chão e pisava Mas quem me pisa não apaga da minha mente por nada Desclamada Tento esquecer, mas esquecer que nada A falta dela é nicotina e a cachaça me mata Desclamada Tento esquecer, mas esquecer que nada A falta dela é nicotina e a cachaça me mata Desclamada Desclamada Desse jeito você não acaba com o coração do Fidelis Alô, parceiro Tiago Cera Que sucesso é esse, meu irmão? Eu sou o cara que bebe a cachaça com água de choro A saudade não tá no cardápio, mas eu tiro a gosto A falta dela é o pior gosto Tá rosto Tô fumando as lembranças Desculpa garçom, eu não vi a placa proibida fumar Se eu tivesse, eu jogava a bituca no chão e pisava Mas quem me pisa não apaga da minha mente por nada Desclamada Eu tento esquecer, mas esquecer que nada A falta dela é nicotina e a cachaça me mata Desclamada Tento esquecer, mas esquecer que nada A falta dela é nicotina e a cachaça me mata A falta dela é nicotina e a cachaça me mata Tá tirando de tempo, caraca, só tem tempo pra você Mas que vacilou Gastando suor em outra cama Que não dá prioridade Que desperdício Para Será que eu vou ter que usar um sinal de fumaça pra tu me enxergar Vou desistir de te amar Ô mulher, pra me fazer sofrer Tem cheiro de problema, mas eu quero resolver Ô mulher, tu não enxaqueca Carma, chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Pra me fazer sofrer Tem cheiro de problema, mas eu quero resolver Tu não enxaqueca Carma, chama, chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Desce Desce igual com muito carinho Meu parceiro Neu O rei do coladinho Gabriel Fidelis Coladinho, coladinho Para Será que eu vou ter que usar um sinal de fumaça pra tu me enxergar Vou desistir de te amar Ô mulher, pra me fazer sofrer Tem cheiro de problema, mas eu quero resolver Ô mulher, tu não enxaqueca Carma, chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Ô mulher, pra me fazer sofrer Tem cheiro de problema, mas eu quero resolver Ô mulher, tu não enxaqueca Carma, chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Ô mulher, pra me fazer sofrer Oh mulher, tu não enxaqueca Carma, chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Mas chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Carma, chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Carma, chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Vem que vai descendo, vem trabalhando, vem representando o Gabriel Fidelis diretamente de Maracás para todo o Brasil Ainda sinto o gozo do seu beijo Carma, chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Carma, chama, dói do mesmo jeito e não sai da cabeça Bate, 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 machuca Morena, tu jogou a maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Queria esquecer esse amor Filhada puta Só me maltrata Bate, bate, machuca Morena, tu jogou a maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo, só penso no seu beijo Eu ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira, eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Empregue no não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde é a sua, pede pra me esquecer Te largar da minha vida sabendo que não dá Que eu ia esquecer, chamou filha da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo, só penso no seu beijo Que eu ia esquecer, chamou filha da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo, só penso no seu beijo Oh 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 Amém.